Feito pelo Lucas Kersky, que depois que a comporta de número 14 rompeu, a água entrando assim, virou um rio, rapidamente invadindo tudo. Rapidamente invadindo tudo. É incrível, é impressionante, surreal. As pessoas até comentaram assim, ah, é o rio voltando pra onde ele veio. Não, não. Não existe isso de rio voltando pra onde ele veio, não. Não existe. Isso é uma volumetria tão grande, só pra gente ter uma ideia. Pra você poder construir uma barragem, pra você poder construir uma barragem como você tem as hidrelétricas, como você tem as barragens extremamente conhecidas, você tem que fazer um estudo da área de pelo menos de 10 mil anos. Pra você entender como é que era, como foi, ah, no pico mais alto de enchente. Como é que você, como é que você, como é que se comporta quando tem uma enchente. Então você tem que fazer um estudo muito grande. Só que pela primeira vez em 10 mil anos, há uma volumetria extremamente maior do que aquilo que já foi registrado na história. Então até mesmo as barragens que tem uma alta tecnologia, e aí você, quando constrói uma barragem, você, a cada 100 anos, você faz um estudo pra tentar entender, por exemplo, a volumetria da água. Em 100 anos nunca foi registrado algo parecido como esse. Então, agora com essas novas chuvas, pode ser que nas próximas construções, eles façam estruturas maiores pra tentar interromper isso que eles já viveram, que estão vivendo atualmente. Mas nunca nos 10 mil anos, nos últimos, e nos últimos 100 anos, nunca foi registrada uma volumetria de água tão grande quanto essa que a gente tá vendo agora. Simplesmente absurdo. É por isso que fica a questão. Era impossível prever algo dessa proporção. Você precisa de um estudo do tamanho, de uma proporção que não tinha como realizar. Não tinha como. Então, de todas as coisas que a gente tá acompanhando, deixa eu ver a imagem aqui, Todas as coisas que a gente tá acompanhando, muito pouco é descaso. O que tá rolando muito mesmo é trabalho. Hoje eu vi uma entrevista, acho que com o prefeito... Se eu tô bem, certo, vocês me perdoem. Eu vi, era muito cedo e não é... E não faz parte muito do meu trabalho, da minha rotina. Mas eu tento acompanhar todas as coisas. Mas era uma entrevista, acho que com o prefeito de Bento Gonçalves, no Jornal do Almoço, da RBS, que tá fazendo uma cobertura extensa sobre esse caso. Enfim, todos esses detalhes, todas essas questões. E ele disse que... Olha, a gente não vai mais esperar nada, não. A gente vai salvar as pessoas. A gente vai dar o nosso jeito aqui. Porque o helicóptero não consegue chegar. As coisas não conseguem chegar até nós. E a gente não pode ficar esperando um, dois dias pra poder resolver. Então nós vamos fazer do nosso jeito. Ah, e qual que é o nosso jeito? É o jeito que der. O jeito que der. Com que a gente tiver de recurso, com que a gente tiver de apoio, com que a gente tiver de voluntariado, a gente vai pegar e a gente vai fazer. E é um depoimento até que forte, né? Eu entendo como um depoimento forte, porque é o que tem de jeito. É a maior prova de que não tem como resolver tudo assim e que literalmente caiu do céu. Caiu do céu. É isso aí. Não tem outra palavra. Caiu do céu.